A solenidade que entrega o diploma médico veterinário destaque do ano aconteceu no plenário da Câmara Municipal e reuniu parlamentares, representantes de organizações que trabalham em defesa dos animais e profissionais da área. O veterinário Andrés Anarela, um dos homenageados, se emocionou em seu discurso e afirma que há 28 anos adotou Jacareí como sua cidade do coração. Mas eu me sinto como se Jacareí fosse a minha casa. Se alguém fala mal de Jacareí, eu posso falar, mas ninguém mais pode falar, porque eu falo do que é meu. Eu tenho de coração Jacareí na minha vida. Janaína, que desde criança sonhava em ser veterinária, também foi homenageada e descreve sua emoção com um sentimento. É uma gratidão muito grande, porque na verdade a gente faz ao máximo para conseguir agradar tanto aos clientes quanto à família. Eu sempre tive um amor muito grande para o bicho desde criança. Literalmente eu faço o que eu amo. Ela ainda reforça que a homenagem ajuda a valorizar a profissão. Porque ao contrário do que todo mundo pensa, o veterinário também é um médico. Ele também lida com vidas, entendeu? E vidas que apesar de não terem como se expressar, como dizer para a gente o que sentiu ou não, são tão importantes quanto as nossas. Após a solenidade, eles receberam carinho de familiares e amigos e o André falou da importância de tratar todos os seres vivos com amor. Quando Jesus fala amar o próximo, não é o próximo só humano, é o próximo ser vivo. É o cachorro, o gato, o passarinho, a árvore. O amor é muito mais do que homem, ser humano, ser humano. O amor vai além disso, acho que vai para todos os seres vivos da natureza. O amor vai além disso, acho que vai para todos os seres vivos da natureza.